Um viúvo de terno preto, meu nome é Arthur. Há cinco meses perdi minha esposa Zane e meu melhor amigo Paulo em um acidente. Desde então vivo em um mundo devastado, onde a raiva por ter sido tão imbecil e cego me perseguem. Como pude ser tão cego? Como não percebi os sinais? A traição estava bem diante dos meus olhos, mas eu preferi ignorá-la. Tudo começou quando Mia, a irmã de Paulo, veio até mim. Ela estava nervosa, os olhos marejados. Eu a conhecia desde que ela era uma adolescente e nunca a tinha visto tão abalada. Ela me contou tudo, vi que estava trêmula. Mia disse sem rodeios que minha esposa estava tendo um caso com Paulo, meu melhor amigo, o homem em quem eu confiava cegamente. Eu não quis acreditar. Expulsei Mia de casa, acusando-a de mentir. Mas ela estava certa no final das contas. Me arrependi de ter sido tão duro com Mia. Naquele mesmo dia, confrontei minha esposa, Zane. Ela confessou tudo, rindo com raiva e deboche. E saiu de casa irada. E então o acidente aconteceu. Um carro desgovernado, uma colisão violenta. Zane e Paulo morreram naquele momento. E eu fiquei aqui, preso em um mundo de ódio e traição. Lembro-me do funeral. As lágrimas de Mia. O olhar triste dos parentes dos traidores. Eu vestia um terno preto como um luto eterno. Zane odiava que eu me vestisse assim. Mas a partir desse dia, o enterro, jurei nunca mais usar outra cor. Era como se o preto fosse a única maneira de expressar minha ira e raiva. Os dias se arrastaram. Eu vagueava pela casa vazia, olhando para os lugares onde Zane costumava estar. O quarto, a cozinha, o jardim. Tudo estava impregnado com o cheiro da traidora. Isso me enojava. Iria vender essa porcaria de lugar. Sempre odiei essa mansão, Zane quem a escolhera. Eu me perguntava como pude ser tão tolo, como não percebi os sinais. E Paulo, meu amigo de tantos anos, como ele pôde fazer isso comigo? À noite, eu tinha pesadelos com a traidora. Ela me olhava com tristeza e pedia perdão. Eu acordava suando, o coração apertado. E então, a realidade voltava a me atingir. Miseráveis traidores. Ela me olhou longamente, balançou a cabeça e saiu de cabeça baixa. Vi que ela estava chorando. Eu a expulsei naquele dia, mas hoje sei que ela estava certa. A traição estava ali, bem diante de mim. Mas eu não quis ver. Maldita seja minha burrice e teimosia. Chifrudo. Isso é o que fui. Me levanto irado e destruo todos os móveis da sala, com raiva de ter sido tão otário. Preciso arrumar tudo com Mia e tentar pedir perdão mais uma vez. Ela já sumiu tem vários meses e não foi por falta de eu tentar falar com ela. Seis meses depois? Após dias de luta interna, decidi ligar novamente para Mia. Meu dedo hesitou por um momento antes de pressionar o botão verde. O telefone tocou uma vez. Duas vezes. E então, sua voz suave chegou ao meu coração tão destroçado. Olá, Arthur. Sua frieza me assusta. Ela sempre foi tão doce comigo. Sinto um nó na garganta e dor no peito. Mia, eu... Eu sinto muito pela maneira que a tratei. Tinha que te pedir desculpas novamente. Peço perdão por tudo que fiz e disse naquele dia. Você tinha razão. Eu deveria ter acreditado em você. Mia respira fundo e diz, com voz ainda fria. Arthur, eu já te perdoei. Não é necessário revivermos isso. Não quero falar de seu passado. Não me interessa mais. Sinto uma facada no peito com suas palavras tão duras. Sua voz é distante. É como se Mia estivesse falando de um lugar longe do meu alcance. Eu queria vê-la, explicar melhor. Talvez até recuperar nossa amizade. Eu tento com esperança. Você aceitaria jantar comigo para conversarmos? Ela diz com voz cortante e gelada. Não posso. Estou namorando. Arthur e meu namorado é muito protetor comigo. Aquelas palavras caíram como uma pedra pesada em meu estômago. Namorando? A Mia, que sempre foi tão próxima, que me olhava com olhos cheios de adoração. Estava com outro? Murmuro confuso. Namorando? Mia? Mas... Você nunca namorou. Ela me interrompe sem paciência. As pessoas mudam, Arthur. Eu mudei. Não sou diferente delas. Quando disse essas palavras tão duras para mim, ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Uma dor estranha apertou meu peito e eu fiquei sem entender o que estava sentindo e acontecendo. Mia estava mesmo namorando? Nessa noite não consegui dormir. Mia não saía de minha cabeça. Queria apenas manter nossa amizade. Só o travesseiro com raiva. A quem quero enganar? Passei a ver Mia com outros olhos depois que fiquei viúvo. E lutava contra isso. Por isso a maltratei quando veio me contar sobre a traição de Zani. Me sentia culpado por sentir aquele carinho estranho por Mia. Nos dias seguintes, tentei ligar para ela várias vezes. Cada chamada não atendida era como uma facada no coração. Eu estava sendo ignorado e isso me machucava mais do que gostaria de admitir. Numa noite fria e solitária, dirigi até sua casa e fiquei no carro, observando a janela iluminada. E lá estava ela, nos braços de um jovem que eu nunca tinha visto antes. Eles pareciam felizes juntos e isso me fez sentir um ciúme absurdo. Eu soco o volante e grito com raiva. Por que Mia? Por que ele? Eu sabia que não tinha o direito de sentir ciúmes. Afinal, eu era casado quando ela entrou em minha vida pela primeira vez. Mas agora, agora eu senti a falta daquela Mia, que sempre foi tão doce e amorosa comigo. O cara que ela estava namorando era muito jovem. E dou um tapa na testa. Deixa de ser imbecil, Arthur. Ele tem a idade dela. Você com 35 anos é que é velho para ela, que tem 25. Se manca, velho rabugento. Eu, Mia, estava sentada no parque com dor no coração e sentindo saudade de Arthur. Observava as folhas caírem suavemente das árvores. O outono sempre foi minha estação favorita. Mas naquele dia, as cores vibrantes e o ar fresco não conseguiam alegrar meu coração pesado. Eu sabia que tinha que terminar com Luciano. Meu coração pertencia a outro homem. Luciano era gentil e carinhoso. Mas cada vez que ele me abraçava, eu só conseguia pensar em Arthur. Não era certo o que eu estava fazendo. Namorando um para esquecer o outro. O amor que eu sentia por Arthur nunca diminuiu. Mesmo depois da maneira que ele me tratou. Tentei esquecê-lo, mas foi inútil. Eu o amava e ponto. Terminei com Luciano nesse dia de outono e me senti leve depois que fiz isso. Fiquei sozinha novamente. Mas dessa vez, disposta a matar de vez o amor que sentia por Arthur. Os dias passaram lentamente enquanto eu tentava me concentrar no trabalho e nos amigos. Mas cada vez que meu telefone tocava, meu coração dava um salto, esperando ouvir a voz de Arthur do outro lado da linha. E então, numa noite chuvosa, ele ligou. Peguei o telefone trêmulo. Arthur murmura ansioso e perdido. Mia, você está bem? Só queria ouvir sua voz. Sei que não tenho esse direito, mas... Decido acabar com esse sofrimento de vez. Nosso sofrimento. Sinto que ao longo desses quase dois anos, desde que ficou viúvo, Arthur se apaixonou por mim. Sorrio finalmente aliviada, sabendo que farei o que é certo e estava escrito nas estrelas. Arthur, eu terminei com meu namorado. O silêncio do outro lado é quebrado apenas pelo seu suspiro alto. O telefone fica mudo e olho para ele sem entender. Será que me enganei tanto assim? Poucos minutos depois, ouvi batidas desesperadas na porta. Abri para encontrar um Arthur corado e sorrindo largamente parado ali, com um buquê gigante de flores nas mãos trêmulas. Arthur me fitava com olhos suplicantes. Sorrio com amor. E ele fechou os olhos. Mia, eu te amo. Você se tornou o ar que respiro e a luz que busco diariamente. As palavras dele me atingiram como uma onda de calor e emoção. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, enquanto eu finalmente permitia a mim mesma sentir tudo o que estava guardado dentro de mim por tanto tempo. Digo a ele chorando emocionada. Arthur, eu também sempre te amei. E me doía saber que um homem tão especial e íntegro como você, era traído por seu melhor amigo e esposa, tinha que te contar. Me perdoa por magoá-lo. Ele dá um grito e me abraça com força. Nossos lábios se encontram em um beijo apaixonado que selou todas as promessas não ditas e sonhos adiados. Naquela noite, entregamos-nos um ao outro completamente, deixando o amor fluir livremente entre nós. Nos meses seguintes, nosso romance floresceu como as flores da primavera. Eu, Arthur, desfrutei cada momento junto com o amor de minha vida. Era precioso. Cada risada trocada era uma música para os meus ouvidos. Quando finalmente a pedi em casamento, sob um céu estrelado e lua crescente, Mia disse sim, antes mesmo de eu terminar a pergunta. Eu disse com um sorriso radiante que vinha direto de minha alma e coração. Mia, meu amor, você quer? Mia pulou em mim com lágrimas de alegria, deslizando por seu belo rosto. Sim, sim, eu quero, meu amor. O dia do nosso casamento foi o mais feliz da minha vida. Ela estava deslumbrante em seu vestido branco. E quando ela caminhou até mim pelo corredor da pequena igreja decorada com flores silvestres, meu coração batia tão forte que eu pensei que todos pudessem ouvi-lo. Não resisti e desci, indo ao encontro de minha amada. A peguei no colo e beijei-a, me esquecendo que estávamos em uma igreja. Mia me diz com voz suave e cheia de amor, eu te amo, Arthur, para sempre, meu amor. Eu, com lágrimas nos olhos, digo olhando-a fixamente, eu também te amo, Mia, para sempre e sempre. Você é meu mundo de luz. Trocamos votos sob os olhares amorosos de nossa família e amigos. Quando o Padre nos declarou marido e mulher, eu sabia que nosso presente e futuro seriam de pura felicidade, pois tinha certeza que nosso amor era real e eterno. Mia demonstrava seu amor a cada minuto de nossas vidas e eu fazia questão de retribuir. Nosso amor era puro e verdadeiro. A recepção foi uma celebração vibrante de nossa união. Dançamos e rimos, com nosso coração transbordando de amor, um pelo outro. E quando a noite caiu e as estrelas brilharam sobre nós, eu segurei minha esposa nos braços e sussurrei promessas de amor, prometendo a ela uma vida inteira juntos. Tchau, 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 tchau.